O macaco Não é saco ruim não Macaco mesmo, olha lá Olha Que lindo Acho que é um macaco prego Tá fazendo bagunça Tá fazendo bagunça na floresta Tá na casa dele Lindo, é? Não é melhor do que ver no zoológico Olha que lindo Vai embora Tá em casa